Fala meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Switch TV Quem fala com vocês é o Luiz Fernando E pessoal, estamos aqui hoje para mais uma análise dos prospectos do draft E hoje eu vou falar sobre o prospecto que para o draft desse ano Talvez ele não seja a melhor opção Porém, o time que escolher ele pode acabar pegando um baita de um jogador pensando no futuro E esse cara é o Alperen Xangun, um jogador turco jogando Besiktas Um belo de um pivô, mas que, na minha opinião, ele vai estourar no NBA daqui a alguns anos Então se você está curioso para saber mais sobre o Alperen Xangun Por favor, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá pessoal, o Alperen Xangun é um jogador extremamente jovem É um pivô que atualmente atua pelo Besiktas, um time turco que joga a Euroliga Um dos times mais tradicionais da Euroliga, inclusive E ele é titular absoluto do time e teve uma temporada europeia muito boa E que chamou a atenção suficiente para o nome dele circular nas conversas para o draft A colocação do Xangun nos mock drafts varia demais Mas tem alguns mocs que colocam ele saindo na primeira rodada Tem alguns que colocam ele saindo na segunda rodada E tem alguns que nem colocam ele Mas o que importa aqui nesse vídeo é Ele vale a pena estar no draft? Vale a pena algum time gastar alguma de suas escolhas no Alperen Xangun? Bom, na minha opinião, pensando no agora Se a equipe precisa de um pivô para render agora, nesse exato momento Eu não escolheria o Alperen Xangun Por algumas razões que eu vou falar mais para frente no vídeo Mas se um time quer projetar um futuro franchise player Como, por exemplo, o Denver Nuggets fez com o Nicole Yokichi Ele pode ser uma excelente opção Vamos lá, vamos começar a falar dele aqui, pessoal O Alperen Xangun é um pivô que tem algumas qualidades muito grandes E muito diferentes de outros pivôs que a gente vê hoje chegando na NB E o primeiro é seu trabalho de pés O trabalho de pés do Alperen Xangun é simplesmente impressionante Ele é um jogador que consegue dominar o seu marcador quando está de costas Ele é um cara que tem um pump fake muito bem trabalhado Um trabalho de pés muito bem Ele gira muito bem Finaliza muito bem ao redor da cesta Ele é muito bom ofensivamente, principalmente dentro do garrafão Quando ele está na situação de mano a mano Porém, não é só nessa situação em que ele funciona bem No pick and roll ele também é muito bom Ele tem uma leitura de espaço muito interessante Ele consegue finalizar bem com o contato Apesar dele não ter um físico tão bom assim Ele tem essa qualidade muito bem apurada Ele finaliza bem, finaliza com as duas mãos É bem técnico, algo que é natural dos pivôs que vêm da Europa Mas é claro que ele não é só qualidades Ele tem alguns defeitos e defeitos que fazem dele um jogador muito incerto nesse draft Como por exemplo o seu arremesso O seu arremesso é muito inconsistente Apesar dele ter uma boa porcentagem nos arremessos de média e longa distância Não é algo que é tão bem trabalhado no seu jogo Ele não tem um arremesso tão rápido como é preciso hoje na NBA É um arremesso que é facilmente bloqueado e facilmente contestado Então isso é algo que ele teria que trabalhar bem O seu lance livre também não é excelente Apesar de ser bom, não é excelente Para um jogador de garrafão é muito interessante que tenha um bom lance livre Isso é algo também que ele vai ter que trabalhar E a sua defesa A sua defesa também é muito inconsistente Apesar dele já mostrar algo bom na defesa Se é um jogador que tem braços longos, que consegue bloquear bem Numa defesa mais complexa, enfrentando um esquema de jogo Que explora a sua fraqueza Ele vai ser muito usado a favor do seu time adversário Então a defesa dele e o seu arremesso são os dois principais pontos que ele vai ter que melhorar Mas como eu disse, ele tem qualidades muito notáveis Qualidades muito diferentes Como por exemplo o seu Q de basquete A leitura de jogo dele é muito grande É muito boa Ele lê muito bem as jogadas Ele lê muito bem a defesa adversária E lê muito bem o seu ataque Tanto é que ele consegue executar e efetuar passes de muita qualidade Passes que pivôs da altura e da envergadura dele normalmente não conseguem Passes que a gente via, por exemplo, o Nicole Okit dando em sua primeira temporada Na sua segunda temporada de calor Então a gente vê que ele tem um Q de basquete nesse nível Ele tem um estilo de jogo moldado basicamente nesse pivô armador Nesse pivô passador como o próprio Nicole Okit como eu disse Mas a principal comparação que eu faço dele não é com o Nicole Okit e sim com o Paul Gasol quando entrou na NBA Ambos eram jogadores de garrafão Jogadores que tinham um trabalho de pés muito bem evoluído Jogadores que tinham armação de jogo no pivô muito diferenciada O Alperen Xangu tem isso e o Paul Gasol tinha na sua época E ambos tinham problemas em arremessos O Paul Gasol conseguiu evoluir o seu arremesso de média distância principalmente Se tornou muito confiável E eu vejo o Alperen Xangu tendo também essa dificuldade inicial Mas também tendo essa capacidade de evolução como o Paul Gasol teve Olha, pra ser muito sincero eu não acho que o Alperen Xangu será escolhido na primeira rodada desse draft Acredito que ele vai acabar ficando pra segunda rodada Mas, como eu disse, se você tem um time jovem Como por exemplo Sacramento Kings, Oklahoma City Thunder O próprio Boston Celtics que vive escolhendo pivôs pra apostar no futuro Detroit Piston Se você tem esse tipo de time Que primeiro precisa de um pivô E que segundo, não precisa de um pivô Pra ser o Frontier Player agora Que tem tempo e tem paciência pra trabalhar esse jogador O Alperen Xangu pode ser uma excelente opção E se eu fosse GM E tivesse uma escolha de segunda rodada Eu apostaria no Alperen Xangu Porque é um jogador muito técnico Um jogador que tem um teto de evolução muito grande E cara, pode ser uma baita de uma surpresa nesse draft no futuro Mas e então, pessoal O que vocês acharam do Alperen Xangu? Gostaram de conhecer o prospecto? Se você curtiu, deixa o like E se inscreve no canal que é muito importante Pra você receber uma notificação sempre que tiver vídeo novo, ok? Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais ArrobaSuiteTVBR em todas Lá a gente consegue ter um contato melhor E trocar uma ideia mais gostosa Uma ideia mais próxima Que é algo maravilhoso nessa comunidade Lembrar vocês também que toda semana temos live aqui no canal Então, dependendo do dia que você estiver vendo Se está vendo na quinta-feira Se está vendo na quarta-feira Provavelmente teremos live no canal Sempre às 6 horas da tarde Então é muito importante que você me siga nas redes sociais Pra você ficar por dentro sempre que tiver live Que eu aviso sempre por lá, tá bom? E no mais é isso, pessoal Tenha uma excelente semana E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!